E é, é melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é o caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Vem que eu queria, viu? É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto eu balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Bota na pegada do gordinho, vai Pra quem tá apaixonado Chama! 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 É... Melhor eu parar por aqui Daqui a pouco eu caminho sem volta Vou fazer sal e prender minha boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Que eu não encaixo bem na sua vida É de seu perfil, de querer uma noite mais nada Mas combina com minha vida calma Você fica comigo um dia e o ré de balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu falo ter essa aula Desculpa não ser esse cara, de querer uma noite mais nada Mas combina com minha vida calma Você fica comigo um dia e o ré de balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu falo ter essa aula Desculpa não ser esse cara Hoje é o barrigueiro, com um dovinho de ouro Cidadão é desigualdo, cê tá assustando o acordeão pra tocar no paredão Valizando o repertório, viu? Foi na pegada do gordinho, chama! E na mania tá presente!